E aí, galerinha aqui pra vocês, é o Duduber, estou aqui hoje na cobertura do Neymar, mas não pra trazer o Yak Chouz, porque parece que ele nunca vai ser inaugurado, então sei lá quando é que eu vou conseguir trazer a versão definitiva dele, mas sim pra irmos para o Nordeste, dessa vez no estado da Bahia, cidade de Salvador, vai trazer o maior arranha-céu de Salvador, a mansão Windelberger, não sei falar direito, mas acho que é essa a pronúncia. Bom, para o terreno da mansão Windelberger, começa assim com uma reta com 11, vira 12, aqui pro cantinho 7, pulando um pra dentro, continuando aqui, mais 7, 4, 9, 1 pra fora, 3, vira 4, aqui 3, pra fora 3, vira de novo pra fora 3, pra dentro 3, e aqui 2 pra fechar a carreta de 12. Os blocos que serão utilizados na mansão Windelberger são tantos que eu tive que usar um baú duplo pra conseguir mostrar todos, e eles são bloco de quartzo liso, escada de quartzo liso, laje de quartzo liso, tábuas de madeira de betula, escada de betula, laje de betula, cerca de betula, alçapão de betula, laje de madeira da selva, laje de pedra lisa, arenito liso, arenito talhado, bloco de naderita, lã cinza clara, lã branca, lã cinza, vidro tingido de preto, vidro tingido de ciano, concreto amarelo, terracota cinza clara, madeira de carvalho, samambaia, afolhas de azaleia, portal duende, vaso de flor, botão de pedra, corrente, e quase todos os carpetes, carpete branco, carpete cinza clara, carpete cinza, carpete marrom, carpete vermelho, carpete laranja, carpete verde, carpete ciano, carpete azul claro e carpete azul, muito bloco, de longe foi o que mais tem variação de bloco para ser feito, para começar, vamos começar lá com aquele barrancão, que ele está na barrancola da baía de todos os santos, nós vamos já começar aqui utilizando o bloco de quartzo liso, a escada de quartzo liso, o bloco de naderita, que eu achei que era esse aqui na verdade, e o vidro tingido de preto, acho que com isso dá para fazer toda a parte da lateral, pessoal, tá, comecem aqui ó, com uma camada inteira de bloco de quartzo liso, em toda essa parte da frente, seguido de três camadas de escada, só que escada de ponta cabeça, então a gente erga um pilar assim com quatro, quebra, quebra os três de baixo e de ponta cabeça, coloca três camadas de escada sim, elas também vão percorrer toda essa lateral aqui ó, coloca aqui a camada de bloco de quartzo e depois a gente vai preencher com as escadas seguindo aqui e passando para cá também, eu vou passar aqui uma timelapse rapidão, para não ficar muito chato de ver. Voltei aqui, agora para essa curvinha, nós vamos primeiramente erguer aqui com dois de altura, com quartzo liso e nessa ponta vamos erguer com mais dois, depois mais um aqui, na verdade aqui é ainda com dois, depois mais um aqui, desse jeito, é dois embaixo né, uma camada dupla na base, daí nessa ponta a gente faz um quadrado dois por dois e depois mais um aqui nessa pontinha e o restante é escada de cabeça para baixo, nesse canto interno, vamos ter que colocar um bloco aqui assim, para poder colocar a escada aqui e ela não ficar mostrando lá embaixo, daí a gente quebra esses dois aqui só para fazer a curvinha certinha assim ó, colocando a curvinha ali, coloca mais um aqui assim e puxa o outro aqui também, não conseguiu passar para o lado de lá, por que? Oxi, não conseguiu voar para o lado? Beleza, deu uma travadinha ali, não consegui voar para o lado, de vez em quando acontece comigo, comentem aí se acontece no Minecraft de vocês também, para o lado de trás e depois a gente faz esse negócio aqui que é um pouquinho mais complexo, vamos ficar cá, vai ser o bloco de quartzo liso aqui, os quatro blocos de altura, tudo aqui e aqui também até chegar aqui ó, até aqui é tudo quartzo liso, eu vou fazer um corte agora né, porque já foi mais time left e ficar enchente de time left não é muito legal, então fazer um cortezinho aqui e já já eu volto. Voltando aqui, quando acabar vão estar com esse resultado, agora quebrem esse último bloco aqui, coloquem dois blocos de netherita assim, aqui não é uma entrada de garagem obviamente, porque aqui é o barrancão da Bahia, aqui é uma porta que dá um espacinho aqui que é só um concretinho, aqui não tem nada de especial, é só simplesmente uma saída para o lado de cá, talvez uma saída de emergência, não sei, e em cima é uma camada aqui de bloco de quartzo liso, do lado pode gerir um pilar de quartzo liso também, e agora colocando dois quartzo liso aqui assim, um pilar aqui, mais dois aqui assim, coloquem vidro tingido de preto nesses espaços e bloco de netherita atrás. aqui a gente coloca uma camada de quartzo liso na base assim, aqui também, coloca a escada de ponta cabeça nesses três por três aqui, coloca agora vidro tingido de preto com três de altura em cima desses dois de três aqui assim, bloco de netherita tampando por trás e com isso a gente termina aí todo a base, vou tampar com bloco de quartzo liso tudo agora, fazer um cortezinho e já já volto. Voltando aqui quando acabar eu vou estar com esse resultado, agora eu vou voltar aqui os blocos que a gente tinha pegado antes e vou pegar aqui as lãs e os carpetes, e vamos agora fazer toda a área de lazer. Vou aproveitar aqui também, já vou pegar o vaso, a samambaia, a madeira de carvalho e as folhas de azaleia. Ok, indo aqui para essa ponta aqui longe, peguem o carpete cinza claro nesse canto, puxem com três de comprimento assim, daí peguem agora a lã cinza clara, quebrem esses três blocos aqui e coloquem ela assim. Depois, aqui ó, nesse ponto, depois desses carpetes, dessas lãs, coloquem uma lã branca e depois coloquem aqui uma lã cinza, cinza normal, né, aqui nesse canto. Vai ficar aparecendo aqui do lado mesmo, não tem problema. Coloquem aqui dois carpetes cinza assim, com o carpete branco coloca mais três aqui assim, passando, né, dois depois do cinza, um carpete cinza aqui, né, ah, aqui era cinza claro, mas já sabem, né, aqui um cinza claro, aqui dois brancos, pega o verde, puxa aqui nesse cinza até o final ali, aqui, com o cinza claro, preenche todo esse espaço, com agora o ciano, preenche esse outro espaço, esse aqui é uma quadra, do lado aqui é só uma garagem, para o lado de cá, pega em verde, com um, dois, três, quatro, mais um, com dois de largura, coloca um carpete cinza claro aqui e aqui agora pode fechar todo o resto, tá, já foi aqui, um, dois, três, quatro, cinco, depois um verde, e depois um cinza claro de novo, e depois um branco, pode tirar essas lãs aqui, o branco coloca mais um aqui assim, pega o vaso agora, vou pegar o vaso e a samambaia, coloco um vaso aqui, coloca dois brancos assim, e mais um vaso aqui, aqui faz um retângulo de dois por três, aqui era para ter um desenho no meio, que é tipo uma entradinha bonitinha, com azulejo colorido, não é bem colorido assim, é preto e branco, se não me engano, mas infelizmente na escala não deu para fazer, vai ser só um carpetão branco mesmo, aqui tem tipo um, não, é azul normal, uma piscina, não sei, um chafariz, e depois aqui mais uma graminha, aqui é um carpetes marrom, que vara todo o prédio, assim, nesse cantinho aqui, coloque um branco assim, e aqui, pula da ponta, coloca dois brancos assim, daí pula mais dois, coloca mais dois, daí pula mais dois e coloca um, assim, agora, aqui faz um L, assim, não é bem um L, só um V, coloque um verde aqui, pegue agora o azul, o vermelho, e o laranja, com o laranja faz uma retona, com o azul coloca um aqui, e o vermelho coloca um aqui, aqui é mais um daqueles parquinhos de criança, sempre que tem alguma coisa muito colorida, a gente já sabe, parquinho de criança, nessa parte de trás aqui, que sobrou, nesse canto de cá, depois do branco, coloque dois assim, depois coloca mais um assim, e o resto agora, preenche tudo, com o, é peço, é claro, eu falo coloca um assim, mas não falo com o que, e é isso, voltando agora, com o vase, com a samambaia, coloca dois vasos aqui, dois vasos aqui, dois aqui, um aqui, dois aqui, um aqui, dois aqui, desse jeito mesmo, e samambaia em tudo, samambaia, 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 baia, 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 baia de todos os santos aqui, vamos fazer a baia também, mentira, aí vai dar um trabalho, não deve ser, sem falar que, a margarida, cadê a margarida? ué, ah, está ali, a margarida já tinha que estar, para o lado de lá, e não na frente, os dois são até que próximos, amida real, é mais ou menos, a distância aqui mesmo, se for ver, só não está muito alinhado, ele tinha que estar mais ou menos aqui, onde está o, esquecendo o nome desse prédio aqui, o torre do seno, o torre norte do seno, é isso aí, vamos agora para esse cantinho de cá, deixa eu ver se a gente está com todos os blocos, não é necessário, é, mais ou menos, vamos pegar primeiramente aqui, o carpete cinza claro, e, praticamente preenche tudo, depois eu tiro o excesso, ok, o excesso é, aqui e aqui, e bem no meio aqui, é, ok, agora, vamos pegar, a azaleia, as folhas de azaleia, e a madeira de carvalho, vamos colocar uma madeira de carvalho aqui, mais uma em cima dela, uma em cada uma das pontas, formando assim, uma cruz de malta, agora, coloquem para cima, assim, aqui não, com a folha de azaleia, preenche toda a borda, coloca mais umas duas madeiras aqui, assim também, coloca agora, a azaleia preenchendo, esse bloco, esse último bloco, que a gente acabou de colocar, coloca uma aqui, em cima nos meios, ai meu Deus, olhou para cima, por quê? E agora, faz mais uma cruzinha, em cima aqui, desse jeito, uma pequena árvore, não tão grande, eu acho, quanto a figueira do figueira, mas é uma árvore bem grande também, só não fui atrás, para saber qual que é a espécie dela, mas, não sei, se alguém souber aí, deixa nos comentários também, deixa nos comentários aí, então, é uma irritação, a gente fica falando isso nos vídeos, última vez que eu falei, prometo, bom, agora terminamos aqui, vamos tirar todos esses blocos do meu inventário, e começar a pegar, para construir agora, uma igreja, esqueci também o nome da igreja, estou com o Google Alberto aqui, deixa eu ver aqui o nome da igreja, paróquia Nossa Senhora da Vitória, não sei exatamente se faz parte mesmo da mansão, só que no Margarida tem aquela mansãozinha atrás, daí eu assimilei o Enderberg com aquela paróquia ali também, agora não sei se realmente faz parte, porque quando a mansão, o mansão Enderberg foi construído, foi dado uma mexidinha na paróquia também, daí eu acho que, sei lá, sem falar que, o terreno dele praticamente circunda, que a paróquia é aqui, e daí o Enderberg é tudo assim em volta, aqui se não me engano é a garagem da paróquia, não sei agora se é tudo a mesma coisa, ou se aqui não tem nada a ver com a mansão, e eu estou fazendo aqui de graça, mas qualquer coisa eu vou fazer também, nunca fiz uma igreja, vai ser a primeira vez, e eu não peguei os blocos, vamos fazer o portão da mansão, que é com terra cota cinza clara, laje de madeira da selva, vidro tingido de preto, laje de quarto solido, quarto solido? quarto soliso, e escada de quarto soliso, e para a paróquia vai ser vidro tingido de cinza, de cian, botão de pedra, o que mais? arenito liso, arenito talhado, e tudo o que é de betula aqui, madeira de betula, tábua de betula, escada de betula, laje de betula, cerca de betula, alçapão de betula, deixa eu ver se foi tudo, acredito que sim, vamos lá, vamos começar aqui com o portão, que é, duas terra cota, dois vidros, laje da selva em cima de tudo, dois lajes de quarto soliso, aqui assim, vou colocar um bloco aqui, só para me auxiliar, para poder colocar aqui, uma escada de ponta cabeça assim, e ela está aqui assim, é literalmente a entradinha do portão, os carros entram por aqui, agora, aqui atrás, dois vidros tingidos de cian, dois vidros, e é isso, esses vidros aqui, é tipo um salãozinho da paróquia, que é grudado no portão, por isso que eu acho que a paróquia, tem alguma coisa a ver com a mansão, porque é tudo muito grudado, agora, vamos para a paróquia, que consiste aqui, três blocos de arenito, daí, agora, vamos já colocar aqui, todas as coisas de betula, isso, eu estou colocando e tirando ao mesmo tempo, meu Deus, para, calma, foi, tentando ser rápido, acaba me atrapalhando, e demorou no duplo tempo, coloca os botãozinhos assim, na frente desse arenito, coloca aqui, uma escada de ponta cabeça, e um bloco de tábuas em cima, e uma laje, aqui em cima, deixa eu colocar essa laje aqui perto, para não ficar perdidinha, coloca aqui um botãozinho de pedra, ergue com, dois, por três, de altura, três de altura, com dois de largura, aqui com arenito, não, é só dois por dois mesmo, com um botãozinho, e mais laje em cima também, sobe aqui duas madeiras, aqui quebra, e o que coloca, nada, pode ter, vou deixar, achei que tinha que quebrar, mas na verdade, aqui é, alçapão assim, na verdade, deixa o alçapão virado para cima, e botãozinho aqui, e uma escada virada assim, ok, é só isso, não, coloca mais lajes aqui em cima, coloca mais arenito liso aqui atrás, meu Deus do céu, esse bloco é muito parecido com arenito, não deixa de ser arenito, e laje em cima, bloco de madeira, de tábuas de tábuas de, que madeira que é, esse betula aqui em cima, menos nesse último, e agora, vamos fazer um ctrl c, ctrl v, tudo que está aqui, vamos repetir, do lado de cá, vou virar aqui, minha colinha, mesmo sem um ctrl c, ctrl v, eu não lembro tudo, 3 arenito, 3 botões, escada de ponta cabeça, uma tábuas em cima, botão na tábua, 2x2 de arenito, botões em cima, 2 tábuas, botões em cima, alçapão, alçapão, e alçapão, laje, 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 e escada, tábuas, 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 arenito, 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 laje, 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 aqui na parte de trás, deixa eu ver aqui, que tem alguma coisinha, não, é só uma parede zona lisa assim, de arenito, com 2 botões de cada lado, faz até uma traseira de carro, para quem gosta de fazer carros do Minecraft assim, ou a frente de um caminhão, aqui agora na frente, é um pouquinho mais detalhado, vamos começar, colocando 2 cercas aqui assim, atrás da cerca, tábuas, em cima da cerca, arenito, liso, botões no arenito, agora sim, é a sua vez, arenito talhado, 2 arenito talhado aqui, por quê? Porque aqui é uma entradinha, bem talhada mesmo, cheio de desenhos, de concreto, daí, né, o único bloco que a gente tem, para fazer semelhante assim, é essas carinhas de creeper aí, agora, duas escadas, encarando uma com a outra aqui assim, tomando um telhadinho, se fosse só um, se fosse, né, um bloco no meio, eu iria tentar fazer uma cruz aqui em cima, mas infelizmente, o máximo que dá para tentar fazer, é tipo igual o pináculo do One Tower, do antigo One Tower, né, o novo One Tower também é assim, cadê o One Tower? É, do antigo One Tower, o novo eu já arrumei, não lembro, vocês lembram que eu peguei os vidros, e fiz um cubinho em cima, mas daí vai ficar feio, daí eu deixei assim mesmo, é isso aí, a paróquia, do Nossa Senhora da Vitória, que eu não sei se faz parte, mas está aqui, agora sim, só sobrou, o arranha-céu, né, em si, lembrando que só é arranha-céu, contando já, essa altura aqui, vamos lá, ah, está no, no baú, guardar todos esses blocos, que a gente não vai mais usar, só ver aqui, os blocos que a gente vai usar, beleza, a gente vai usar, concreto amarelo, escadas de corte, suguiso, que já está aqui, vidro tingido de preto, cadê, está aqui, atrás do vidro tingido de preto, o que eu uso aí, na direita, é, na direita, somente isso, a maioria do prédio, é só esses, quatro blocos, pois é, e daí, lá em cima, a gente vai usar, o portal do end, a corrente, e a laje de concreto liso, de pedra lisa, o resto tudo, não vamos mais usar, é isso, para começar, vamos, erguer, deixa eu ver, rapaz, tudo de ponta cabeça, aí lascou, deixa eu ver, então, até que altura, a gente vai erguer, tudo de ponta cabeça, é um monte de escala, de ponta cabeça, o prédio inteiro, 30, vamos pegar aqui, o concreto amarelo, nessa pontinha, aqui assim, não, aqui, porque na verdade, não era para ter, esse carpete marrom, aqui nesses quatro, aqui assim, beleza, aqui e aqui, somente, não, só aqui e aqui, tem dois de ponta cabeça, então, espera lá, vem aqui, coloca, três assim, quebra os dois de baixo, pronto, agora está certo, aqui também, tá, aqui, aqui, e aqui, vamos erguer, até o 30 de altura, estamos aqui, no 8, e nós vamos subir, até o 30, fazer um cortezinho, aqui, e já já eu volto, voltando aqui, quando acabar, vamos estar com, este resultado, agora, vamos pegar aqui, o bloco de escada de quartzo liso, vou só colocar aqui, algum bloco qualquer, só para mim, poder me apoiar, fazer a escada de pontacabeus, que agora, a gente vai usar elas, para circular, todo o prédio, desse jeito, já pode tirar aqui, agora, vamos pegar, o vidro tingido de preto, fazer assim, ó, dois vidros tingidos de preto, ué, não peguei o, 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 quarto, quarto livro, pronto, dois vidros tingidos de preto, quarto livro, dois vidros tingidos de preto, quarto livro, mais dois, quarto, mais dois, quarto, ainda não sei, umas dez vezes, isso aqui, meu Deus, não acaba, aí, acabou, até, né, alinhar ali o vidro, com o restante, vamos fazer isso do outro lado também, mas depois eu vou fazer isso em corte, porque, agora, vamos pegar, o bloco de corte, a escada de corte liso, continuar erguendo, tudo, o que sobrou aqui de espaço, ó, aqui a gente vai fazer assim, assim, e assim, esse desenho aqui, não, calma, aqui é assim, na verdade, ó, aqui, aqui, e aqui, do outro lado, a mesma coisa, aqui, aqui, e aqui, aqui, dois assim, aqui, é, cadê, deixa eu só confirmar, é full, é full mesmo, full tudo assim, e aí, é bastante, tá, toda essa retona aqui, de quatro na frente, dois aqui, que eu não coloquei, dois aqui, é, o vidro aqui, né, continuar aquele padrão, dois vidros, um quarto, dois vidros, e já aproveita também, já vai tampando com o nederito, atrás do vidro, e faz ali, os dois vezinhos aqui atrás, assim, ao lado desse amarelo, erguem tudo, até lá nos 30 também, fazendo aqui um corte, fazendo tudo isso, e já já volto, voltando aqui, quando acabar, vamos estar com esse resultado, eu tinha falado que era 10 vezes, mas é só 7 vezes, que aparece o, a janelinha de vidro ali, mas tá, aqui agora, um pouquinho depois dessa janela, aqui nesse bloco, coloque assim, um quarto liso, né, dos dois lados, com dois, concreto amarelo em cima, e mais um quarto liso, em cima de cada um, agora, o restante, vamos pegar aqui o, escada de quarto liso, para essa parte de trás, vamos fazer aqui, full, nessa parte de cima, assim, e embaixo, vamos fazer só no meio, tampando o buraco, assim no caso, beleza, agora, para o restante, a gente vai fazer full em tudo, até aqui por cima assim, e na frente, por cima assim também, e nessa lateral, com os quatro de altura, fazer uma timelapse agora, chega de cortes, ok, agora, vamos pegar aqui o quarto liso, tampar a cobertura, pegar aqui agora, o concreto amarelo, deixa eu só me situar aqui, aonde que eu estou no prédio, pega primeiramente, o portal do end, coloca um aqui, e um aqui, importante que a, a direção do, essas união deles, que quando a gente coloca assim, eles ficam essas uniãozinhas assim, fiquem todas aqui nessa direção, no sentido, da minha direção para lá, não pode ficar nessa direção aqui, nessa primeira aqui assim mesmo, coloquem agora, duas correntes saindo do portal assim, três concretos aqui, com dois de largura, e a laje de pedra lisa, em cima de tudo, sim, e é isso, mansão, Wendelberger, deixa eu ver certinho, como é que escreve isso, não sei escrever, não tem nome no Google, mas é, mansão, Will de Berger, Will de Berger, ó, lendo do jeito que está escrito, é Will de Berger, agora, qual que é a pronúncia, não sei, mas essa é a maior arranha-céu, de Salvador, e portanto, maior arranha-céu da Bahia, já que, onde eu sei, só tem arranha-céu em Salvador, no estado da Bahia, e é isso, fiz aqui, de brinde, ou não, a paróquia, da Nossa Senhora da Vitória, como que é? É, exatamente, Nossa Senhora da Vitória, e é isso aí, uma árvore, que eu não sei, espécie, espero que tenham gostado, façam aí, a sua mansão, Will de Berger, eu vou falar Berger, acho mais, correto, sei que está correto, e nos vemos aí, no próximo tutorial, que eu estou pensando, em talvez, voltar agora, dessa vez, para Goiânia, porque eu descobri, que tem mais arranha-céis em Goiânia, não é somente, Orion Buzines, e Kingdom Park, inclusive, se tiver algum Goiânia aí, que me assista, por favor, me oriente, porque eu sou bem leigo mesmo, dos arranha-céis de Goiânia, e eu vou fazer, já aí mais um, agora eu esqueci o nome, do que eu vou fazer, mas já vai estar lá na aba Comunidade, escrito lá em breve, qual que é o que eu vou fazer, e se tiver alguém de Goiânia, vai me informando, aí, quais são os outros arranha-céis, né, tem que estar inaugurado, se eu não me engano, tem mais dois, além do Orion, e do Kingdom, que estão inaugurados, um é bem pequenininho, que eu vou deixar para depois, daí tem um outro, um pouco maiorzinho, de uns 160 metros, que é o que eu já vou fazer agora, daí nos vemos nesse tutorial, voltando aí, para o estado de Goiânia, né, finalmente, porque só dois, por enquanto, está muito fraco, descobri que tem uns 10, em construção, no mínimo, uns 10, tem que voltar a fazer, senão vai acumular, vai ficar igual, balneário e São Paulo, né, nunca acaba o tutorial, dessas duas cidades, inclusive, né, se não gostam dos últimos 10, foi só dessas duas cidades, ó, está lotado aqui, balneário, 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 ali São Paulo, São Paulo, e é isso aí, espero que tenham gostado aí, da mansão, nos vemos no próprio tutorial, de Goiânia, e tchau, falou galera, e tchau, ó, terreninho ali, da Triunfo Tower, estou começando a ficar um pouquinho ansioso, para fazer ela, mas não foi nem lançada ainda, não, vou esperar, pelo menos é lançada, daí eu trago ela, e é isso, falou galera, e tchau, vou ter que ir rapidinho, acabei de pensar aqui, num detalhe novo, peguem aqui, o bloco de quartzo liso, e ó, no mesmo nível aqui, que está os blocos de quartzo liso, separando os vidros, coloquem aqui, nesse, no meio desse quartzo, do concreto amarelo também, só para não ficar esse paredão, de concreto amarelo, simples, agora eu acabei de quebrar, um bloco de concreto amarelo também, é assim né, pula dois, coloco o quartzo, estava muito estranho, deixando aquele paredão amarelo, agora pelo menos tem mais detalhes, e é isso, ficou assim a nova aparência, melhor pelo menos, pelo menos para mim, parece um pouco melhor, porque é tudo amarelo, e é isso aí, agora sim, finalizando o vídeo, espero que tenham gostado, e tchau, e aí, Obrigado.